Jesus está salvando Jovens e crianças, olha que legal O povo português também já declarou Agora Jesus Cristo é o nosso Salvador Todos os povos irão cantar Todas as línguas irão declarar Que Jesus Cristo é o Senhor De todas as nações Na Itália Jesus está salvando E fazendo aquele povo se alegrar Os italianos estão se transformando E a Jesus Cristo também querem adorar Todos os povos irão cantar Todas as línguas irão declarar E Jesus Cristo é o Senhor De todas as nações Na Espanha Jesus está operando Também realizando Milagres sem parar Os enfermos estão sendo curados E muitos restaurados Só querem adorar Todos os povos irão cantar Todas as línguas irão declarar Que Jesus Cristo é o Senhor De todas as nações E também lá no Japão Na terra do sol nascente Está havendo salvação Jesus ama aquela gente Todos os povos irão cantar Todas as línguas irão declarar Que Jesus Cristo é o Senhor De todas as nações Na África Jesus está Na África Jesus está E muitos também irá salvar E muitos também irá salvar Toda tribo vai declarar Toda tribo vai declarar E a Jesus Cristo irão louvor Todos os povos irão cantar Todas as línguas irão declarar Que Jesus Cristo é o Senhor De todas as nações Todos os povos irão cantar Todas as línguas irão declarar Que Jesus Cristo é o Senhor De todas as nações De todas as nações De todas as nações Antes de invocar Tem que crer Antes de crer Tem que ouvir Antes de ouvir Alguém tem que pregar Antes de pregar Alguém precisa ser enviado Antes de ser enviado Alguém tem que contribuir E estamos em um novo desafio Adquirir uma carreta palco Para evangelizar Todo o estado de Pernambuco A palavra de Deus Vai entrar na tua vida Cada ponto na rede Faz com que ela seja maior E alcance mais vidas Mas É preciso construí-la Para depois Lançar a rede Depois As vidas ouvirão Crerão Crerão Invocarão o nome do Senhor E serão salvos Porém Para acontecer o depois É preciso investir No antes Agora Uma grande pesca Está começando Cada ponto na rede Para acontecer tudo Rápido Envocarão Cabe com Cabe com O Mas O Podem Sao 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 A CIDADE NO BRASIL